Salve rapaziada! Agora, hoje a gente vai fazer o acerto de carburador na moto do 021, galera. Cada vez que eu olho para essa moto aqui, mais eu me sinto orgulhoso de mim mesmo. Cada vez que eu olho para essa coroa aqui, só de saber, galera, que uma coroa dessa foi feita pelas minhas mãos. Um motor desse foi feito pelas minhas mãos. Olha! Tem que agradecer todo dia a Deus, né? Rapaziada! A gente vai trocar o carburador da moto, não julguem, não xinguem, não criticam. Por quê? Essa moto vai... Quero fazer uma moto andável, uma moto que ele consegue aproveitar 100% do torque do motor. Já com esse carburador aqui, ó... Infelizmente não vai dar para ele curtir a moto, galera. Porque esse carburador aqui... É o saci sem as duas pernas aqui, filho. Então, rapaziada... Não dá, sem condições. Então a gente vem ver aqui, gente. O neguinho está acabando de... Terminando o carburador aqui, ó. Ó! Que carburador que a gente vai pôr aí, neguinho? De falco lino. Carburador de falco! É... A gente está passando os gicleers daquele carburador para esse... Para a gente... Vai ser o ponto inicial para a gente dar regulagem, tá? A gente vai regular mais ou menos aqui, porque a gente vai fazer a finalização da regulagem com a sonda de banda larga e a nanopro da FUTEC. Só que a gente está esperando chegar o escapamento dele, que o escapamento dele vai vir pronto para colocar a sonda. Consegue mandar furado bonitinho já? Já falei para ele mandar furado bonitinho já. Já vai mandar furado bonitinho. E a gente vai colocar o escape, colocar a sonda, tirar a nanopro que está lá no protótipo nosso e vai fazer o acerto final, o mesmo acerto fino, na verdade, né, da moto. Mas aqui já dá para a gente fazer o acerto... Mais ou menos a gente já tem bastante conhecimento, então a gente... É o que a gente fazia nas antigas, na verdade, né? É. É o que a gente fazia nas antigas, mas hoje a gente está mais evoluído. A gente hoje tem... Só não tem o dinamombo para passar a moto, mas a gente tem todos os recursos aqui para fazer uma regulagem fina no motor aí. E o carburador de falco coube certinho. Top. Esse quebrador aqui, ele está passado para mecânico. Se não tivesse passado para mecânico, eu ia usar ele a vácuo. Mas como que ele já está o sistema mecânico, sem... Já está sem a... Está sem o bagulho aí, o diafragma. Está sem... Está com a tampa furada, então... Para mim, atrás do diafragma, está tudo. Eu vou tentar regular ele assim mesmo, o mecânico. E a gente vai tentar deixar uma moto lisa. Eu creio que a moto vai ficar mais mansa para sair agora, né? A gente eliminou também o punho rápido, que estava muito perigoso aquele punho rápido. Porque um pouquinho que se acelerava aqui, a moto já virava um saci. Então a gente vai fazer uma moto andável. Uma moto que o cara vai montar na moto, vai conseguir sair, vai enrolar o cabo e a moto vai aproveitar 100% do motor, tá rapaziada? A gente torneou aqui a... A boca do carburador, porque esse quebrador aqui, ele estava com o coletor soldado. Então a gente teve que tornear aqui, mas já está tudo filé ali. O que falta agora aí? Cadê as... Ah, está tudo ali as outras... Agulha, por enquanto a gente não vai mexer na agulha, a gente vai andando com a moto agora e ver como que vai ficar. Esse carburador aqui andava na gaturinha ou no álcool? Esse carburador já estava andando no álcool já então. Então, é, pode deixar a gente estar aí. Ó, a gente fez até uma cornetinha aqui, ó. Que estava naquele outro carburador, ó. Ó. A gente fez ali no torno a cornetinha, ó. Então, dá até para usar ela, mas a gente vai funcionar sem a cornetinha. Depois a gente, quando chegar para fazer o acerto fino, a gente acerta com a corneta, né? Mas, por enquanto a gente vai eliminar a corneta aqui. Deixa a cornetinha de lado aqui. Já passei o cabo aqui, ó. Filé do boi. E... Rapaziada, agradecer a todo mundo aí, né? Que o vídeo bombou, hein? O vídeo do motor funcionando. Foi um sucesso. Todo mundo gostou? É... Filé deu bom. Deu bom. Motorzinho, galera, não deu nenhum vazamento. Tá filé. Não pinga óleo. Meu medo era vazar, porque... Vocês sabem como que é motorzão. Não, às vezes você monta motorzão, o bagulho vaza, vira um aranzel. Graças a Deus, mostra aqui, Dani. Pode ver que não tem, mano, vazamento nenhum no motor, galera. Não tem vazamento no motor, nada. Não tem vazamento no lugar nenhum do motor. Motor sequim, sequim, sequim. Certo? Cabeçote. Filé do boi. Mostra aqui, olha só. Olha aqui, mano. A corrente... A corrente anda pra dentro do cubo, louco. Olha aí que da hora. A moto tá curta ainda, tá? A gente vai ter que pôr o peão maior, galera. Porque a gente não vai mais diminuir a coroa. Eu tenho coroa 23 ali. Eu tenho coroa 23 ali. Mas só que a gente... Tem 23, mano. Mas só que a gente vai aumentar o peão. Vou fazer uns pedidos de peão maior. A gente vai aumentar o peão. Mas vamos ver como que vai ficar o carburador aqui, né? Às vezes o carburador vai dar uma mansada na moto, né? Então a gente vai terminar de montar o carburador aqui. A gente já volta a dar aquela ligadinha pra vocês verem. E dá mais uma voltinha com o carburador de falco, galera. Então a gente já volta aí, já. Acompanha até o final aí. Mostra o carburador pra galera aí. Pra ver como que ficou o trem aí, ó. Ah, eu falei que eu não ia colocar a corneita, mas coloquei. Eu sou ruim. Eu sou ruim e o... Meu cabelo tá com faia aqui ainda, ó. Os cabelos passaram graxos aqui pra tampar a minha faia, mano. Acredita? Caiu o cabelo. Tanta preocupação. Tanto tempo que eu sonhava com essa moto funcionando aqui. E nunca ficava pronto, rapaziada. Vamos dar partida, né? O carburador é grande. Quase que não coube aqui, mano. O bagulho, louco? Caburador de falco, hein, galera? Deixa eu ver se o áudio tá gravando aqui. Que esse bagulho aqui tá uma merda, mano. Esse gravador aqui tá tirando a favela. Ó, Ricardo. Ó. Coloca a mão um pouco só pra ajudar. Fazer, né? Tá. Ah, moro. É, pra ver, tá? Chora na lenta, fi, ó. Tá aberto o combustível dessa vez? Pô, tava fazendo um milagre, né? Colocou... Três reais de áudio aqui, mano. Tava ganhando, hein, bagulho. Ó. Vamos tirar, abaixar a rampa aqui, né? Ô, Dani, nos dão, abaixar essa rampa aqui, que essa rampa aqui é meio bruta, mano. É, 10 segundos. Pera aí, pera aí. Segura a moto aí, que o bagulho... Essa rampa é louca, hein, mano. O bagulho, mano. Tá, lasque. Vai. Pera aí, pera aí, vai tirar. É, a gente tira o bagulho aí, a gente tira o... Vou dar uma voltinha ali pra nós ver como que tá o caburador de faca. Ó, pô, não, pra nós ver, Lê? A pintura da rampa, manda a pintura da rampa. Abre o ticésimo. Eita, lasqueta! Olha, a porta aqui, por favor. Ó, o bagulho bate e pega, fi. Ah! Não dá. Pra ele tentar correr, pegar o capacete e segurar a moto. Não tem descanso lateral a moto, mano. A moto sem descanso lateral, galera. Pera aí, ó. Pra não correr o risco de cair, né? O giro fica louco. pipa. Não tem descanso. Tchau. . . . . . . Esse cara é doido, velho . . . Acabou! . 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 Não deu uns vintão pra você colocar de álcool, não? Deu nada, o bagulho não mansou nada, não, fi. Ficou bom, né? O bagulho tá uma bacelou, tá uma coisa, rapaz. Parece que ficou mais gostosa pra andar em alta. Ficou mais gostosa, ficou melhor pra andar. Só que o combustível, vamos ver. Vê que você acabou com o combustível. Ó o que abre a chave aqui. Abre aqui o bagulho pra mim aqui. Abre aqui, ó, Leo. Calma aí, calma aí, voce. Deixa eu ver aqui se o gravador tá gravando aqui ainda. Coloquei no saco pra ele não passar mal. Vai, vamo ver se tem arco. Tá cheio, ó. Tá cheio de arco. Oi, que louco. Não tem nada. Acabou, mozer. Ainda bem que eu não fui longe, hein? Galera, acabou o arco. Vamo ali finalizar o vídeo? Eita bicho. Rapaziada, acabou. Nós pôs 13 reais de álcool. Não, não, nós deu quantas puxadas aqui aquele outro cabulador? Umas... 82. Ó, só eu dei umas 6 puxadas aqui. Você deve ter dado mais um a 6. Um monte de gente andou. Cada um andou um pouquinho. Acabou o álcool. Calma aí. Aqui. Vamo mostrar aqui pra povo ver se acabou o álcool mesmo. Vamo abrir de novo aqui. Mostra aqui dentro. Ó, o tanque. O tanque, tá? Não, não. Ó. Vamo ver. Mostra aí, ó. Ah, só o... Só o cheiro. Só o cheiro. Fica bom mesmo, rapaziada. Tem que abastecer. Mas eu não vou lá buscar algo pra funcionar essa moto hoje, não. É... Não adianta ficar quebrando a cabeça com esse quebrador aqui e mexendo agora, porque nós não... Tá sem a sonda. Espera chegar o escape dele aqui. Aí a gente vai vir com o escape dele. Cacá, Nanopró. Nanopró, tá aqui no protótipo? Mostra a Nanopró pra galera aí, ó. Ó o protótipo aí. Aqui é a Nanopró. A Nanopró lá, galera. Tá a Nanopró. Dá pra dar uma ligadinha nela aqui amanhã. Ah, dá uma ligadinha. Arrancaram a bateria? Arrancaram a bateria? Arrancaram, mostra aí. Arrancaram tudo, filho. Arrancaram o motor, arrancaram tudo. Não, a bateria tá aqui. É pra ligar. Ah, você queria ligar a moto? Esse cara tá louco? Ligar a moto sem motor? Ligar o... O que? Por que ele não tá ligando? Ah, então arrancaram a bateria. Não, a bateria tá aqui. Não tem como arrancar. Ah lá, ligou, 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 ligou. Tamo ao contato aí na bateria. Mas tá sem a sonda. É, porque vai dar erro. É, vai dar erro. Tá sem a sonda. Então a gente vai instalar ela lá onde ligar. Não, a sonda tá aqui. Tá aí a sonda? Tá aqui, ó. Ela começa a esquentar, a sonda começa a esquentar. Você é louco? Ela começa a esquentar, a sonda começa a esquentar. Então é isso, rapaziada. A gente colocou o carburador de falco. É, vai ser esse o carburador que vai ser liberado na moto. É o melhor que deu, né, neguinho? Eu achei que ele ia perder um... Você deu até a diferença, mano. Eu achei que ele ia perder um pouco, mas não perdeu não, mano. De torque, você fala? De torque, o bagulho vem do mesmo jeito, filho. Então, quer dizer, vai ter que tomar cuidado. Vai ter que... Ele mesmo falou no vídeo dele lá que ele ia acostumar com a moto. Ele falou no vídeo. Ele pegou a XJ, né? Hã? Quando ele pegou a XJ. É, ele falou que quando pegou a moto grande ele ia acostumar. Então... É perigoso. É perigoso, né? A gente tá brincando aqui falando, mas é verdade mesmo, galera. É muito perigoso. Pra vocês terem uma ideia, que o que eu não ia tá falando, a moto tá com a coroa 25. Rapaz do céu. A moto tá com a coroa 25. Vocês podem ver que eu... Mano, eu só acelero a moto. Eu não fico fazendo força. Não tô fazendo graça pra moto subir. Eu tô acelerando a moto naturalmente. E vocês viram o que acontece? Tem que voltar a mão, galera. Não tem como vir. Eu tentei vir aqui com a mão virada, mas ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. Que ela vai virar pra trás, filho. Eu já pego e já volto a mão, já. Então, é isso aí, rapaziada. A gente vai esperar. Vai deixar essa moto quietinha. Vamos deixar ela quietinha aqui. Vamos esperar chegar o escape dela. Assim que chegar o escape, a gente faz a instalação da Mano. E vem fazer o acerto fino. O acerto final. E vamos partir pra Londrina. Entregar a moto dele. E eu quero filmar a reação dele andando na moto. Eu quero chegar lá. Eu quero falar a primeira coisa. Você vai andar com a moto. Eu quero... Vamos ver a reação dele andando na moto, rapaziada. Então, deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos. Um aos 400 mil inscritos. Que eu tenho fé em Deus e fé em vocês. Que a gente vai chegar lá. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho